O RP é basicamente o que eu tenho de formação, eu vou começar me apresentando e aí a gente vai explorando um pouquinho mais o tema. Então, quem sou eu, né? Antes de ser profissional, eu sou pessoa, a gente é gente, somos seres humanos. E como pessoa, eu tenho 37 anos, eu tenho, hoje sou casado, eu tenho dois filhos, dois meninos e moro em Guarulhos. Isso aqui é um pouquinho do meu particular, o dia a dia que acaba, o que a gente é, a gente vai refletir lá na nossa empresa, no nosso trabalho, nos nossos desafios do dia a dia. Como profissional, quem é o ICA? O ICA é formado em ciência da computação, então eu tenho uma carreira ali assim, estabelecida, um viés técnico e eu sou empresário, sou sócio de duas empresas, eu tenho 19 anos de experiência corporativa e dentre esses 19 anos de experiência corporativa, eu tenho 10 anos empreendendo. Então, durante todo esse período de carreira que eu tenho trabalhado, que eu vou explanar um pouquinho, eu tenho, nesse período, 10 anos como empreendedor. O tema que a gente está trazendo aqui hoje é um tema chamado Eu Sou a Força de Vendas. O Eu Sou a Força de Vendas, eu vou explicar, eu quero colocar ele em três pilares. O pilar número um do que é a força de venda, eu quero trazer, é falar um pouquinho da minha história, eu quero trazer um pouquinho do que eu sou, do meu case, da minha trajetória. Segundo o pilar, eu vou falar exatamente o que é a força de venda, eu quero explanar um pouquinho mais aqui dentro, para que a gente consiga entender o que que significa isso. E, por fim, a ação. A ideia final aqui, que eu estou tentando trazer hoje, é que haja alguma coisa disruptiva, que a gente consiga sair daqui, conhecendo um pouco mais de si próprio, as habilidades que nós temos, para que a gente consiga caminhar nos próximos passos aí, assim, e fazer a nossa própria história. Tá bom? Falando do primeiro pilar, como eu coloquei assim, que é a minha trajetória, é bem comum a gente olhar para o quintal do vizinho, olhar para a grama do lado aí, assim, e falar que ela está muito verde, que ela está bem florida, que ela está legal. E isso não é, acho que não é incomum a gente olhar muitas vezes para o que está acontecendo na vida de outro e olhar aquilo e falar, nossa, eu gostaria daquilo. Só que teve toda uma história que foi passada para poder chegar lá. E, no meu caso, não é diferente. Então, eu quero dizer, assim, que a minha história base, eu era o improvável. O improvável que, se você olhasse somente pelo que tinha ou pela formação que começou lá no início, era o improvável, não poderia acontecer o que acontece hoje. E o que é improvável, quando eu coloco isso, assim, o que eu quero dizer com isso? É que eu não nasci numa família estruturada, com berço de ouro, que tinha todo um patamar de estudo, era uma família comum, normal, natural. Eu fui para a escola apenas aos sete anos de idade. Eu não fiz aquele prézinho, ou maternal, ou a pré-escola, não foi nisso. Então, eu estudei da primeira série do ensino fundamental, até o terceiro ano colegial, no mesmo, na mesma escola, uma escola pública, numa escola estadual. E essa foi a minha carreira inicial, meu primeiro estágio de desenvolvimento escolar. Ela foi do mais básico possível, tá bom? Por isso que eu estou colocando como improvável. Na sexta, no sexto ano do ensino fundamental, foi um ano muito marcante para mim. Foi um ano pegado. Por quê? Porque houve naquele momento a separação dos meus pais. Então, meu pai e minha mãe estão no processo de separação, e isso, para mim, foi muito pesado, a ponto de eu reprovei. A sexta série do ensino fundamental, eu não passei. Eu repeti aquele ano. E o que me marcou muito nesse ano é a situação de que, assim, eu não consegui entender matemática. Por que eu estou colocando isso? Porque matemática é alguma coisa que eu tenho facilidade. Eu olho as coisas, eu vejo, eu converso, e tudo que, para facilitar o meu diálogo, a minha conversa, o meu dia a dia, eu penso em números. Trabalho com a mente, pensando em lógica. Isso faz parte do que eu sou. Naquele ano, no sexto ano, eu não consegui entender, eu não consegui aprender, eu não consegui compreender matemática que faz parte de mim. Então, fez todo sentido eu ter um ano de reprovação. E eu coloco ainda um pouco mais assim, ainda nessa época escolar, do sétimo ano, oitavo ano, o nono, o primeiro colegial, nesse período ali assim, eu não tive cursos pagos. Eu não tive cursos ali assim, que eu conseguia ter uma condição financeira para poder pagar e fazê-los. O curso que eu fazia, ele estava vinculado, baseado em alguma oportunidade de outra que existia, matrícula de curso gratuito, ou, eventualmente, uma prova que eu fazia para poder entrar num cursinho simples. Estou falando curso de sindicatos metalúrgicos, cursos ali assim, teve o curso do Senai, mas teve cursos pequenos. Cursos que chegavam a conseguir receber a própria condução para poder fazer o curso. Eventualmente, um ou outro tinha um lanche que era dado durante a execução do curso. Então, essa foi a minha trajetória inicial, ali assim, que eu fazia com base nas oportunidades que apareciam à minha porta. Quando eu fazia esses cursos, eu não tinha uma companhia para ir comigo, eu não ia ir em comboio, ir para um grupo de pessoas. A maior parte deles, se eu não pudesse, não vou falar que são todos, mas de 95% desses cursos, eu fiz sozinho. Caminhei, ia até o curso, achava uma oportunidade, me matriculava, eventualmente fazia uma prova ou outra para entrar, ou esperava a lista de espera e fazia o curso e o curso era sozinho. E estou colocando isso para o quê? Só para você entender assim, o ensejo, onde que eu estava e onde que estou hoje e o que é possível a gente caminhar com isso. No meu último ano de escola, em 2001, eu acho que foi um ano marcante para mim. Eu resolvi trabalhar numa metalúrgica. Então, jovem, estava com 17 anos, interesse em conquistar o mundo, em ter condição financeira para comprar alguma coisa pessoal, comprar um carro, novo, para viver o meu dia a dia e assim, ajudando, obviamente, financeiramente em casa. Então, eu entrei numa metalúrgica. Fui trabalhar, inclusive, com alguns primos meus, que amo muito eles. E nesse período, foi um período bem legal, assim, porque eu fui testar minhas competências, testar ali, assim, um trabalho e eu percebi que eu não acertei para aquilo. Eu fiquei, pasme, eu fiquei menos de um mês. Eu não dei conta. Acho que o trabalho foi muito pesado. Eu tinha muita fome quando trabalhava naquele período. E foi um período que eu me conheci um pouco mais. Então, eu digo assim, que cada um tem um propósito. Tem pessoas que nasceram e conseguem desempenhar muito bem ações práticas ali, de colocar a mão na massa, ou de levantar um pouco mais de peso, ou de trabalhar um pouco mais, assim, com intelecto, ou de trabalhar um pouco mais na área da saúde. São bons. Dons pessoais e particulares. Eu, quando testei o meu dono na metalúrgica, não durei um mês, gente. E tive que sair, tive que voltar. E aí, eu coloquei algo na minha cabeça, assim, eu queria entrar no trabalho com uma roupa branca e poder, ao término do dia, sair com essa roupa branca. Porque naquele que eu testei, com 17 anos, eu tive uma experiência de que eu tinha que ir para o trabalho, tirava a roupa, colocava o uniforme, o uniforme ficava todo sujo ao final do dia. Aí, voltava para casa, lavava aquele uniforme para poder, no dia seguinte, e assim ia. Então, eu comecei a pensar um pouquinho diferente do que eu queria para mim. Do que seria o bom, o que encaixava no meu perfil, da minha maneira de trabalhar. E eu falo para vocês, assim, que nesse ano aí, que foi um ano que aconteceu muitos fatos, eu tive que começar a trabalhar a minha mente, eu tive que começar a pensar fora ali, assim, pensar e refletir, porque eu cheguei a um ponto de que meu pai, acho que ele me chamou para o combate. E o que é o chamar para o combate? Eu vou trazer um pouquinho, assim, que eu conheço várias pessoas que tiveram os pais separados, várias pessoas que tiveram, assim como eu vi uma história, onde o pai e mãe não estão mais juntos, mas por que eu admiro muito aquele homem? Porque quando, todo final de semana, quando tinha, seja sábado, domingo, sol ou chuva, ele estava lá, ele estava marcando, ele estava presente na porta da minha casa. Então, independente do que aconteceu, do que estava acontecendo, do estado de chuva ou não, sábado, domingo, sagrado, estava batendo na porta de casa, estava meu pai lá nos esperando, nos assistindo. Desculpa. Então, eu admiro muito isso, né? E um dia, quando ele me chamou para o combate, ele falou dessa seguinte maneira, ele falou assim, é aí, cara, está acabando o ano, vai acabar o ano aqui, esse é o último ano da sua pensão, ano que vem você tem que se virar, você vai ter que ganhar dinheiro. E aquilo, cara, me ferveu a cabeça. Assim, entenda, eu não tive uma conversa, ele não me chamou para conversar e me trouxe um, vamos conversar para poder saber o que você vai fazer. Não, ele foi uma fala, foi simplesmente uma frase. Ano que vem está chegando, está acabando a pensão, você vai ter que se virar, você vai ter que ganhar o seu dinheiro. E isso me fez, me deu um grande impulso, me fez pensar, me fez sair da caixinha, me fez assim, sei lá, eu explodi, eu fiz uma ebulição por dentro, a ponto de começar a trabalhar a mente no que eu deveria fazer. E aí, uma das minhas primeiras ações foi aos finais de semana, ia na banca do jornal e tinha lá o jornal dos concursos. E aí, eu pegava esse jornal, meu pai comprava o jornal, a gente lia ele, e eu começava a olhar os concursos que mais se adequavam, que eu gostaria de fazer, que eu teria condição de fazer, ensino médio e tal. E aí, dá-se a primeira cobrança. Começou a ter os finais de semana, meu pai chegava, a primeira coisa que ele fazia, ou durante o dia, ele falava assim, e aí, estudou? Pergunta solta, de novo. Meu pai só perguntava. Estudou? E a primeira vez, a primeira resposta vinha foi, não, não estudei. E aí, veio. Mas por que você não está estudando? Porque vem, está chegando. Uma vez só, não precisou mais fazer essa pergunta. Então, todo final de semana, ele chegava, e aí, em algum momento do final de semana, sem mais, sem menos, sem, em seja algum, ele trazia a pergunta. Estudou? E a minha resposta, ela teve que passar a ser sim. Por quê? Porque eu não queria mentir para ele, ao ponto também que eu não queria fazer, falar que estava estudando e não estar estudando. Porque se eu falasse que estou estudando e não estou estudando, aconteceria de que chegaria a prova, eu não estaria capaz, não teria capacidade de fazê-la, não conseguiria ser aprovado nela, e aí viria contra mim uma fala que eu teria dito. Então, eu passei a estudar. O que eu quero colocar com isso, assim, que quando eu comecei a estudar, eu me apliquei, e nesse mesmo ano, em 2001 ainda, no meio do ano, ainda fazendo ensino médio, ainda no terceiro colegial, eu fiz um concurso. Fiz um concurso para os Correios, e beleza, continuei assistindo outros jornais acontecendo, e chegou um tempo que eu perdi alguns jornais, alguns na semana, não tinha internet de casa, não tinha computador, não tinha celular, a facilidade que eu tenho hoje, mas eu tinha que olhar na banca de jornal e verificar o resultado. E eu passou um período, eu não vi alguns resultados, e em um determinado momento, depois de umas cinco, seis semanas, olhando um jornal, eu vi que já tinha sido feita a chamada daquele concurso que eu havia feito, e já tinha convidado aqueles que tinham sido aprovados para fazer a segunda etapa. E quando eu fui ver, eu tinha sido aprovado no concurso, não tinha visto, tinha perdido a minha chamada, peguei o jornal, liguei para o meu pai e falei, pai, eu passei no concurso, eu preciso, a gente precisa ir lá, eu preciso resolver isso, e aí não sabia se teria condição de fazer. Mas graças a Deus o pai foi comigo, nós conseguimos ainda adentrar no processo, então já tinha sido feita algumas chamadas mesmo, mas aí eu consegui entrar, fiz a segunda etapa, fiz as testes psicológicos, foi uma conversa, e alguns momentos, foram três momentos. Na última etapa do processo, estava numa sala cheia de gente, com muitas pessoas, e nessa sala, já era o último dia das pessoas que tinham sido aprovadas, e quem fosse aprovado, nos primeiros lugares, as pessoas que foram aprovadas por ordem de classificação, ela tinha a oportunidade de escolher para onde iriam. E aí, naquele momento, você vê assim, como eu não tinha a experiência, não tinha ainda, acho que noção, de como seria o mundo corporativo, mas naquele momento, eu soube que eu tinha sido o primeiro aprovado da região de Guarulhos, e o terceiro no geral. E aí, eu pude escolher para onde eu iria. E eu escolhi, e fui para trabalhar numa região que eu acabei escolhendo, tive essa oportunidade, e eu quero dizer assim, que ali, nesse momento, ainda no terceiro colegial, eu já tinha, fiz um concurso para o ensino médio, aprovei, não tinha terminado o ensino médio ainda, então, eu só consegui entrar, exercer em dezembro, quando eu comecei, foi quando fui chamado, para poder exercer, e eu digo que ali eu venci. Ali foi onde teve o primeiro marco, onde meu pai me chamou combate, e me fez crescer. Aquilo me impulsionou, aquilo me trouxe a um patamar adiante, e eu entrei, 2002 seria um ano que a pensão dele acabaria, porém os resultados financeiros começariam a vir agora, através do meu próprio fruto. Então, eu entrei no concurso, em dezembro de 2011, e comecei a trabalhar ali. Então, ali começa a minha trajetória profissional. E esse mesmo ponto, de eu ter começado a trabalhar, isso me abriu uma segunda oportunidade. A oportunidade, assim, quando jovem, qual que é o desejo da maior parte dos jovens? Eu quero alguma coisa imediata, eu quero um prazer nesse momento, eu quero... Minha vontade naquele momento era ter um carro. Eu tinha desejo para ter o meu carro. Eu gostaria de ter aquilo. E agora, naquele momento, eu estava trabalhando, estava em alguma coisa estável, estava concursado, eu teria o meu salário, e poderia fazer aquilo. E aí é onde o meu pai me chamou para o combate de segunda vez. Ele me trouxe uma... Ele trazia uma seguinte percepção. Ele falava assim, ou você estuda agora, ou você quebra a pedra a vida inteira. E o quebra a pedra, no sentido figurado, ele quer dizer o seguinte, se você se divertir nessa sua fase agora, 18, 19, 20, 21, se você se divertir nessa idade aqui, significa que o resto da vida, você lá na frente, você vai ter que correr atrás desse prejuízo. Você vai ter que estudar, você vai ter que se esforçar mais, você vai ter que se esforçar além do que você poderia, você vai ter que passar por apuros que você não precisaria parar se você hoje estudar. Então, o confronto dele era, para hoje, 18, 19, 20, 21, para hoje, quanto você é jovem, 15, 16, 17, estuda, foca no estudo, porque depois, o resultado você vai colher o resto da vida, você não vai quebrar a pedra no resto da vida, você vai colher o resultado, tá bom? E nesse segundo combate que ele me chama de pensar, aí eu decidi, então, não comprar o carro e vou para a faculdade. E aí fiz vestibular, e vestibular que eu fiz, de novo, sem acesso à internet, sem computador em casa, sem teste vocacional, eu fiz a faculdade, aprovei, quando eu aprovei, eu fui lá para o meu pai, falei, pai, vamos comigo lá para poder fazer a matrícula? E aí, comigo ele foi fazer a matrícula no vestibular, já na faculdade. E para fazer essa matrícula, aconteceu que eu estive lá e abri a curso inteiro, foi perguntado, o que você quer fazer? E eu pedi assim, me dá a grade de exatas, por quê? Porque o que eu sou bom, o que eu sei fazer, o que eu gostava de fazer, o que eu sempre fui referência, era a matemática. Então, me dá a grade de exatas, que eu deixei uma olhada nos cursos, e aí quando eu vi a grade de exatas, eu olhei os valores. E o primeiro ponto que me assustou é porque naquela época, 2001, não tinha muita gente que eu conheço ou que tinha faculdade. Então, faculdade não era algo tão comum de ter um curso graduado, de ser graduado naquele momento. Então, em 2001, quando eu olhei o valor dos cursos, era muito caro, e o valor que eu recebia não daria para pagar vários daqueles cursos. Então, o que eu podia pagar sozinho e continuar podendo ir trabalhar e ter uma vida ainda mínima era o curso de matemática. Aí o pai falou, não dá para fazer qual curso? Eu falei, é, vou fazer matemática, porque eu vou dar para pagar. Aí ele falou, mas é o que você quer, é o que você gostaria? Aí me abriu as oportunidades ali assim. Eu falei, não, o que eu queria se fosse esse aqui, a ciência da computação. E aí ele me permitiu escolher a ciência da computação, completou comigo parte dos valores mensais que seriam pagos, até eu ter condição de pagar sozinho. E assim foi. Então, eu digo que eu consegui vencer também uma segunda etapa, que é abdicar, abrir mão de um prazer temporário, abrir mão de um momento ali que poderia ter um carro naquele momento, com 17, 18 anos, ter um carro do meu próprio esforço. e eu abri mão desse carro para poder fazer a faculdade durante quatro anos ali, estar imerso dentro dos estudos. E foi o que aconteceu. E aí eu coloco minha próxima etapa. Próxima etapa é em 2005. Em 2005, eu estava no último ano da faculdade e faculdade de tecnologia ou faculdade técnica, no modo geral, não só tecnologia, mas faculdade no âmbito técnico, ela exige que para você trabalhar, você tenha experiência prática. ela exige que você tenha condição de entregar resultados, não só estar lá de corpo presente. E para poder fazer isso, eu falava, eu estou no último ano da faculdade, eu preciso de uma oportunidade, eu tenho que fazer alguma coisa para poder fazer isso. Só que a experiência, a base que eu tinha era meu pai. Meu pai, ele cresceu na roça, teve uma vida, minha infância é muito difícil, ele conseguiu, ainda muito novo também, entrar no concurso, e ele aposentou, ele passou a vida inteira nessa carreira, ele foi crescendo dentro da própria empresa, galgando novos patamares, vai assim, então a experiência que eu tinha, a imagem que eu tinha, não tenho ninguém empreendedor na família, eu não tinha nenhuma base ali para poder também, nessa base, ser espelhado, alguém que me indicasse, não existia nada disso. Então, o que eu olhava e deu muito certo era meu pai, que ele parou no concurso dele, foi galgando novos patamares dentro, então o meu natural seria fazer isso daqui, assim, só que eu estava escolhendo um curso técnico, e esse curso técnico exigiria de mim o resultado que naquele concurso eu não poderia entregar, e aí foi quando eu tomei a decisão em 2005 de sair do concurso, de pedir demissão do concurso, e ir para a MicroSiga. MicroSiga, na época, era uma das maiores software houses do Brasil. Eu entrei em 2005 na MicroSiga, agora eu vou dar uma aceleradinha para a gente ir para o informe, é muito importante trazer esse embasamento da minha história para aquilo que eu vou falar, tá bom? Então, em 2005, eu entrei na MicroSiga, fiquei lá até 2007, nesse período, a MicroSiga, que era uma empresa, ela acabou tendo momentos de compras, então ela foi ao mercado, ela comprou as suas maiores concorrentes, a DataSul, Logocentro, e a RM Sistema, ela se tornou a MicroSiga, que era uma das maiores empresas concorrentes de software houses do Brasil, ela se tornou na maior software house da América Latina, virando a TOTOS. Em 2007, saí da TOTOS, após algumas experiências, algumas viagens pelo Brasil, alguns trabalhos pontuais em diversos segmentos de clientes, e eu entrei na Genar e Pertri, GIP, hoje, ainda renomada a GPTI. Fiquei de 2007 a 2008 na GPTI, lá dentro eu tive também um grande aprendizado, foi bem enriquecedor, porque eu vi uma empresa com outros olhos, em 2008, eu saí, em 2008, eu entrei na TV Cultura, saí da GPTI e fui para a TV Cultura, fiquei na TV Cultura de 2008 a 2010, também foi outro momento de aprendizado, a TV Cultura, ela tem sociedade mista, ela tem economia mista, parte vem do governo, parte vem das receitas próprias, e tem uma influência muito forte do governo do Estado na gestão, a cada quatro anos modifica muita coisa, e isso me trouxe muito aprendizado também, então, o meu eu, mercado corporativo, fui aprendendo, absorvendo. 2010, eu saí da TV Cultura e voltei para a TOTS para fazer meu último período lá, fiquei mais um ano na TOTS, atuando lá dentro. E aí, eu falo um panorama assim, de 2001, quando eu comecei até 2011, eu, nesse período, passei por alguns cargos, algumas funções, e as funções que eu trabalhei basicamente foram analista de projetos, analista de sistemas, analista programador e analista de negócios. Essas quatro funções, elas são diferentes, mas elas têm uma coisa que é muito comum entre elas. Eu tinha exatamente o trabalho para ser executado, um ponto de trabalho para fazer, e eu fazia um pedaço dele e o restante não fazia parte de eu saber. Exemplo, como analista programador, eu tinha que executar um pedaço só ou um contexto de programação que eu já recebia a lógica dele, o que era para ele ser feito, então, eu tinha que programar eu tinha que programar ele, por exemplo, acho que tem alguém falando, não é? Pessoal, bom dia, alguém entrou aí e está com o microfone aberto, por favor, mantenha seu microfone fechado para não atrapalhar aqui a reunião. Perfeito. Continuando, gente, então, quando eu estava nessas funções de analista programador, projetos, sistemas, eles tinham situações muito similares, eu tinha exatamente um trabalho para poder fazer e eu tinha que fazer aquele pedaço de trabalho e não me importava como o cliente chegou na empresa, não me importava qual era a relação que aconteceria com o cliente durante o período que ele está dentro da empresa e eu não sabia como ele saía, por que ele saía, por que eu olhava para o concorrente, isso eram situações que não, era uma incumbência daquele cargo que eu exercia naquele período. Em 2011, eu decidi empreender, então, eu comecei em 2010 algumas pequenas atividades, em 2011, a FIT Gestão, que é, como eu falei no início, eu sou sócio hoje de duas empresas. Em 2011, a FIT Gestão, ela nasceu juridicamente, então, ela foi iniciada juridicamente, eu lembro que o nosso primeiro cliente atendido foi em Diadema, a HRO, e lá foi um suporte pontual que começamos a fazer. Então, através de competências adquiridas durante uma trajetória, nesse momento, nos 2011, a gente passou ali, assim, a exercer como empresa, e aí, a mente abriu. Eu tive que começar a pensar e conhecer toda a relação do cliente, eu precisava entender o porquê o cliente gostaria da minha empresa para prestar serviço para ele. Eu precisava saber como que eu mantenho o cliente ativo na minha grade, na minha empresa, apesar do trabalho ter terminado, ou quando tem muita concorrência, e eu preciso saber como que eu faço para o cliente ser mantido, para que ele não saia lá na frente. Então, todo o contexto que anteriormente, durante vários anos de experiência, eu não precisava fazer, eu não precisava aprender, não fazia parte do meu dia a dia, e eu tive que passar a ter esses experimentos, esses confrontos pessoais, e aí, sai do caixinha normal do pensamento e começa a se mover. Como aconteceu tudo nesse período? Eu tive, ainda em 2011, começou a vir outros projetos, começou a nascer mais clientes, e aí, chega mais um recurso, a gente coloca mais uma pessoa do nosso lado, trago mais uma pessoa para o time, e eu tive que fazer e o time começou a aumentar, os projetos começaram ainda a aparecer novos projetos, a gente começou a atender mais pessoas, começou a ter uma visibilidade maior, e ano a ano vai passando isso e vai acontecendo. Chegou ao ponto de ter que montar uma equipe comercial, trazer uma equipe de projetos. Hoje, na FIT Gestão, estamos aqui permeando o número de 50 pessoas que trabalham conosco. E eu sou muito grato por essa equipe. Eu agradeço, é uma equipe boa, uma equipe comprometida, são pessoas com experiência de vidas diferentes, cada um com a sua forma de agir, vai ser uma equipe maravilhosa. E o que eu trago sobre isso? Eu trago que em 2019, que é o ano passado, eu falei que eu sou sócio de duas empresas, nasce a segunda empresa, uma agência tech chamada Inventivo Digital. E eu estou aqui hoje pela oportunidade que a Inventivo Digital me dá. com a FIT Gestão, eu tenho uma carreira, a trajetória dela, em nível experiência, ela está dentro do RP. A gente trabalha com gestão empresarial, a gente ajuda as empresas, o RP, para poder fazer todo o processo de gestão da empresa, seja no compras, no faturamento, no financeiro, no estoque, capacitação do TIB, RH. Então, isso é o que a FIT Gestão faz. Mas aqui, hoje, eu estou falando de força de vendas. e aí eu trago o que a oportunidade que a Inventivo Digital me trouxe. A Inventivo Digital, ela nasceu com a ideia de transformar a empresa, tirar a empresa do físico para o digital, de colocar a empresa em um outro nível de velocidade, em um outro nível de aceleração. E a gente tem um produto dentro da Inventivo Digital e adivinha qual é o nome? Que chama força de vendas. Então, o tema hoje aqui está muito ligado a um produto que é um produto muito bacana, que tem tido uma boa recepção pelos clientes e que faz sentido. E especialmente antes da crise, já fazem sentido absurdo. Agora, com esse momento de pandemia que estamos vivendo, faz um sentido muito maior. E eu quero trazer o confronto, trazer um pouquinho de experiência do que eu vivi, do que o força de vendas significa na minha realidade, como que você vai se transformar na realidade sua também baseada na sua própria experiência. O força de vendas, eu vou trazer um pouquinho do que ele faz, ele basicamente é um sistema, uma plataforma web que mobile, também um celular, que ela permite com que o cliente traga aceleração nas vendas dele. Eu olho para o cliente e falo, cliente, você tem, quais são os produtos que você tem? Independente dos produtos que ele tem, eu aploco, pego esses produtos dele, trago ele para a nossa plataforma, essa plataforma nossa, ela começa a fazer a gestão para ele, assim, de oportunidade de venda e dar aceleração em resultado. Então, a gente tem agora, por exemplo, no começo deste ano, em janeiro e fevereiro, no Expo Center Norte, uma feira por 100 mil pessoas, número muito grande. Naquele momento, a gente estava lançando o nosso produto. A gente tinha já desenvolvido o Eleans, versões betas, e naquele momento, a gente estava lançando ele para o Agora Oficial. E naquele momento, fevereiro deste ano, tinha uma empresa que, uma das empresas que a gente atende, ele não tem muitos vendedores, são pouquíssimos, mas eles precisavam, naquele evento, trazer uma atração diferente, ter uma força de vendas, e para isso, eles nos contrataram. E aí, eles contrataram N vendedores temporários para estar no evento. Então, foram 40 vendedores simultâneos, usando o nosso aplicativo, e trazendo força de venda, fazendo com que o cliente tivesse uma experiência de compra rápida, clean, simples, que o vendedor que era um vendedor novo, que não tinha ali condição de se apropriar de um sistema muito complexo, conseguisse de uma forma muito rápida, simples, o objetivo é fazer a venda dele. E isso, o nosso sistema força de vendas fez. E aí, trazendo esse contexto do que o nosso sistema fez, e que a gente pode fazer como resultado, eu quero também trazer agora aqui assim, um pouquinho, entrar na segunda etapa, que eu já comecei, falando do que é o força de vendas. Eu quero trazer agora a definição da palavra força de vendas, porque muitas vezes a gente está falando sobre o tenho uma força de vendas, mas o que é força de vendas? E aí, eu quero falar para vocês assim aqui, força, somente a palavra força, qual que é o significado dela? Conforme o dicionário, conforme também tradução direta do Google, ele nos traz que força é um agente físico capaz de alterar o estado. Então, quando eu falo que a gente tem força, ele consegue, é aquilo que se impõe, que coloca a autoridade, impede o domínio poderio. Então, força é algo que pode fazer uma movimentação. Imagine se eu tenho alguma coisa parada, e se eu empurrar, se eu colocar força naquilo, ele vai andar muito mais rápido. Em forma contrária, eu tenho algo muito rápido vindo contra mim. Se eu coloco força, empenho força, ele vai diminuir a força a ponto de ser paralisado. Então, força é aquilo, é um agente físico capaz de modificar o estado. E o que é venda? A gente tem um, vamos falando de força de venda. O que é venda? Venda é transferir bem ou mercadoria para outro em troca de dinheiro. É fazer comércio. Comércio, pela tradução só de comércio, ele significa que é trocar bens ou serviço em troca de dinheiro que me gere lucro. Então, força de venda, fazer uma atração, trazer um movimento, um agente físico, para poder fazer mais venda e vender aquilo que trocar bens ou serviços por dinheiro que me gere receita. Então, a tradução direta do que significa força de venda é isso. Sabendo o que é força de venda, sabendo o que é isso, eu quero fazer o seguinte, durante a minha trajetória, como eu coloquei para você, eu era um improvável. Eu tive tudo ali assim, olhando simplesmente por números, que é o que eu gosto de fazer, para que não dê certo, para que não fosse verdadeiro aquilo que eu vivo hoje. Hoje, eu estou aqui, vou ter a oportunidade, o prazer, o privilégio de estar falando com vocês, sendo sócio de duas empresas. Na FIT Gestão, eu tenho a cadeira de diretor de TI, então, eu sou responsável por trabalhar diretamente com os projetos, atuando perto ali do gestor de projetos. Ao mesmo ponto, eu estou perto da equipe comercial, porque tecnologia sem comercial não funciona, e comercial sem resultado não funciona. Então, eu faço o elo entre a equipe comercial, a equipe de projetos, então, isso é da FIT Gestão. Na FIT Gestão, eu tenho a cadeira muito mais voltada no comercial. Eu diria, e eu posso falar isso hoje, que eu sou a força de vendas na FIT Gestão, não porque eu sou sozinho, eu tenho lá uma equipe maravilhosa, tem a Lau, tem a Tuani, tem a Fernanda, são pessoas excelentes com o FAMUSCO. Tem o Bruno, que ele é a parte técnica, que é o diretor do SOF, tem a Thay, que também está conosco, mas o que eu trago, assim, porque eu posso falar que eu sou a força de vendas, porque eu tive que ressignificar o meu passado, eu tive que dar um novo entendimento, um novo, uma nova compreensão para tudo aquilo que eu vivi. Eu tenho convicção de que todo mundo que está aqui tem a sua própria história, e a sua história não é só flores. Você pode estar vivendo momentos agradáveis hoje, ou pode ser que hoje seja um momento ruim ainda, mas ressignificando o teu passado, ressignificando a tua história, você pode dizer amanhã, assim, eu sou o quê? Então, eu hoje, eu sou a força de vendas, você vai ser o melhor naquilo que você se propõe a fazer, baseado naquilo que você é. Eu, por exemplo, não tenho uma formação comercial, mas eu vou para todas as reuniões comercial, eu participo ativamente daquilo, eu defino muita coisa na parte comercial, porque o dia a dia me fez caminhar para isso. E, eu acho que eu tenho um ponto importante colocar assim, que todos nós, para podermos alcançar resultados, a gente tem que ter, eu vou colocar três simplesmente ações diretas, assim, você tem que ter valores próprios, valores seus, valores que são inegociáveis, que independente de onde você esteja, com quem você esteja, o momento que você esteja vivendo, valores que são seus, que são inegociáveis. Se você tem valores, se você tem credo, se você tem ali, assim, a parte espiritual alinhada, e você consegue ressignificar a sua história, você muda tudo. O nome da nossa palestra, que é assim, do nosso tema, é Eu Sou a Força de Vendas. Eu falei do significado de força, que é uma ação, que ele é um agente, um Estado que modifica, é um agente capaz de modificar o Estado. Venda, que é fazer a troca de mercadoria ou serviço para outras pessoas, outras empresas, em prol de dinheiro. E o que é o Eu Sou? Eu estou trazendo muito que Eu Sou esse Força de Vendas, mas o Eu Sou também tem um significado. O Eu Sou, uma ação direta também, assim como eu fiz com Força e Comvento, o Eu Sou significa Yavé. E o que é Yavé? Yavé, em 1693, a primeira tradução da Bíblia em hebraico para o português de João Ferreira de Almeida, ele traz o significado Yavé significa Deus. E aí, lembra que eu acabei de falar? Nós temos que ter valores e negociações, Yavés, o nosso credo, a nossa espiritualidade tem que estar alinhada e aí, o nosso ressignificado se torna mais fácil. Então, quando eu trago Eu Sou, o Deus que tudo pode, que é universal, que independente de onde, do que a gente crê, de como a gente crê, Deus é universal. Eu trago Eu Sou, aquele que tudo pode, aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, para modificar, para poder fazer a força, que é fazer a atração, fazer a movimentação de vendas, que vai me trazer resultado financeiro, vai me trazer lucro, gente, a exponenciação é muito grande. E aí, eu novamente, eu quero finalizar fazendo uma provocação para você. Pensa consigo mesmo. Quais são, hoje, os valores que são inegociáveis na sua vida? Quais são os valores que você tem? Quais são os valores que você faz parte de você? O seu credo. Alinhe o seu credo. Alinhe ali, assim, a sua espiritualidade. Porque a própria psicologia, ela diz que, quando nós estamos alinhados, assim, na espiritualidade, acontece a transformação mais fácil. E aí, nós passamos a conseguir ressignificar o nosso passado e fazer boas ações, tomar ações, tirar o melhor da experiência que a gente teve. Então, eu quero agradecer, assim, a... aí, o tempo que vocês aí estiveram aqui comigo. Eu digo hoje que eu sou a força de venda e eu te convido para você dizer que eu sou alguma coisa, eu sou a força de venda também. que você é o melhor do que você se propõe a fazer. Existe, com certeza, empresas, nesse momento, que estão buscando pessoas iguais a você. Então, quando você está falando, assim, de venda, a gente está falando de trocar a mercadoria e o serviço por dinheiro, imagine a troca de um currículo. Quando você leva o seu currículo para uma empresa, você está fazendo a troca do teu currículo para uma oportunidade de ser ouvido. Quando a ASL, você vai conseguir ser ouvido. Após o aumento da entrevista, quando você vai fazer entrevista e consegue uma oportunidade de trabalho, você está fazendo a troca do seu tempo que você vai dar para a empresa em prol de resultados que você vai colocar para ela e o salário que você vai receber. Então, sempre vai ter esse momento de troca. E eu digo que isso é maravilhoso, isso é lindo. Tem pessoas, hoje a FIT gestão, que assim, ela tem atuado muito focada no segmento de RP, a Eventivo, muito focada na parte digital. Nós estamos com vagas abertas na Eventivo e normalmente os profissionais que trabalham conosco, nós formamos, nós fazemos ele do zero e vamos colocando ele em competências, vamos colocando ele em academias de conhecimento para que a pessoa vai se moldando, vai trabalhando da maneira como a gente gostaria que ela trabalhasse. Então, o que você é hoje, o que você tem hoje tem muito valor, vale demais, e só que você vai ter que aprender a se vender, no modo de dizer, a vender ressignificando aquilo que você é, ressignificando aquilo que você tem, transformando a sua realidade porque outro com certeza o quer. Tem pessoas aí te buscando, tem empresas te querendo, tem clientes querendo pessoas que têm a sua competência ou até mesmo aquilo que você sonha para o futuro, tem pessoas querendo isso. Quando você aprender a se apropriar e ressignificar a sua história, tudo a sua volta começa a mudar. Eu quero, de novo, agradecer, obrigado pela participação de cada um que está aqui conosco. Estamos aqui nesse momento com 51 pessoas aqui e acredito que o tempo de você é precioso, agradeço demais. É isso aí. Muito bom, Icaro, muito legal. Parabéns pela sua história e como todo mundo, não sei se você está conseguindo acompanhar os comentários aí, muita gente te dando parabéns, te elogiando aí, sendo inspiração para bastantes pessoas. E você tocou num assunto bastante importante e quem é meu aluno me escuta dizer muito sobre estudo, sobre buscar conhecimento, sobre ir atrás. A gente, até algumas gerações atrás, até a nossa mesmo, foi participando de uma cultura de que a gente espera que o conhecimento venha de passado para a gente. E hoje em dia a gente precisa ir atrás do conhecimento, a gente precisa ir atrás de aprender. E eu sempre falo para eles que o tempo parado é tempo perdido. então, incentivo bastante a buscar conhecimentos em outros cursos, em fazer, adquirir conhecimentos na internet, que você disse que teve pouco acesso a isso na sua época, mas hoje tem uma quantidade de cursos online gratuitos que pode aumentar o conhecimento de todos. a gente tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu não acompanhei as perguntas, eu acabei não vendo, eu estava envolvido aqui na minha própria fala, acabei não lendo. Certo. O Jonathan, ele está perguntando para você se os seus erros te ajudaram a gerar outras conquistas. Você acabou usando esses erros aí na sua vida profissional, que te ajudou nessas conquistas aí de ser hoje sócio de duas empresas com vários funcionários? Sim, com certeza. Acho que quando a gente pega o erro e entende que... Errar é humano, de novo. Eu comecei falando que antes de empresa, antes de profissional, nós somos seres humanos e o que está inerente a nós é que a gente vai errar, a gente vai frustrar alguém, a gente vai trazer algo que vai ser em desacordo, em desalim com o que o outro espera da gente. As expectativas, muitas vezes, são muito altas. E com certeza, quando a gente consegue dar isso e entender que a gente errou, assumir que errou e tentar modificar esse contexto, a gente consegue fazer mais e eu não falo disso brincadeira, o nosso dia a dia é isso, a gente passa por muitos erros, todo dia, toda hora, a gente tem algum erro e se a gente se apropria disso, entendendo que é normal, é natural, é implícito o nosso errar, mas se a gente pode modificar o amanhã, a gente assume aquele erro, a gente consegue tentar não errar novamente, fica mais fácil você mudar a chave. Legal, legal. E aí, aproveitando, perguntaram aqui o que você fez para não desistir de tudo isso, porque não foi fácil, né? Eu tinha assim, na família, parte de mãe, eu fui o primeiro a me formar, o primeiro a ter a faculdade, e o que eu muito olhava era para a minha própria história, gente, o que eu não queria mais viver ou o que eu quero viver à frente, então são duas motivações, a motivação número um é o, lembra, eu comecei trazendo a história do meu pai, o que eu não queria mais era ter aquela história passada, era ter aquela inércia, era ter aquele momento que não era legal, viver o que eu vivi não foi bom, e o que eu quero adiante tem que me motivar, então hoje eu tenho família, hoje eu olho, eu tenho, acho que algo para poder acreditar para ele, eu tenho pessoas que são inspiradas em mim, então eu tenho que caminhar olhando sempre que eu tenho um objetivo a ser alcançado, e isso me motiva, isso não me faz não parar, porque difícil é todo dia. Legal, aí a Fernanda pergunta para você assim, quando você diz que o RP acompanha o crescimento do seu negócio, quais são os pontos principais que você enxerga nessa afirmação? Tá bom, o RP ele é modular, o RP ele permite com que o seu negócio, independente do tamanho que ele é, independente do cenário, se ele é serviço, se ele é comércio, se ele é indústria, se ele é varejo, tudo isso o RP pode acompanhar, então se o seu negócio ele tem processos ainda pouco definidos, o RP ele consegue entrar e te dar aquilo que você precisa para começar a definir seu negócio, ele começa a colocar processos da sua empresa e uma informação em um único lugar onde você passa a conseguir entrar com o cliente e você consegue ver o cliente 360 graus, você entra com o fornecedor e você consegue avaliar o fornecedor e comparar ele com o outro, então o RP ele acompanha o crescimento da sua empresa porque ele, mesmo quando você começa, mesmo você não tendo processo, ele te auxilia a iniciar e te colocar processo e quando você começa a crescer, ele é mutável, ele permite também o escalonamento, ele é grande, ele permite que você comece a trazer hoje, você só fazia interesse para você no RP comprar, faturamento, estoque e amanhã quando você começa a crescer, você começa a ter necessidade de trabalhar com cliente, então o CRM você começa a clotar o CRM a fazer uso dele e aí você começa a contratar pessoas, então você coloca o forne de pagamento, agora eu preciso colocar ponto eletrônico, você traz o ponto, eu preciso mexer com o fiscal, eu coloco agora toda a obrigação fiscal, então o RP acompanha por isso. Legal, legal. E o Icaro, a gente tem bastante alunos aqui assistindo que estão ainda no início, começaram a estudar agora, caso ele tenha interesse por essa área de RP, qual o caminho que você indicaria para quem está começando seguir, para o que estudar, qual o foco que deveria ter uma pessoa que gostaria de trabalhar com tecnologias voltadas para vendas, como é o caso do RP? Legal. Primeiro, eu quero deixar que o meu contato está aberto, acho que depois o... Sim, já até pediram para você passar o seu LinkedIn, caso você tenha aí, né? Eu tenho sim, eu tenho o LinkedIn, eu passo depois, João, se você quiser compartilhar no grupo, fica à vontade, passa os pontos, eu tenho, como que você começa, tá, gente? Eu digo assim, que existe um mito, que o RP, ele é, muitas pessoas pensam que quem trabalha com TI quer trabalhar com RP, isso é mito, não é necessário a formação tecnológica para trabalhar com RP, tem competências diferentes dentro do RP, mas vou dar exemplo assim, é muito mais fácil, eu tenho experiência prática no time, tá, é muito mais fácil pegar alguém que trabalhou a vida inteira, dá um exemplo bem cru, no almoxarifado, para aprender a parte de stock, do que pegar alguém que sempre trabalhou com tecnologia, com programação, e vou trazer esse cara, por exemplo, porque quem trabalha com negócio, porque RP é relacionamento, é negócio, é dia a dia, então, a experiência que você tem, não importa qual seja, mas absorva, gente, de novo, pensa no seu dia a dia, se você está trabalhando na sua empresa, ou se você está tendo uma oportunidade aí assim, olha os processos como funciona, porque RP é processo, então, apropie esse entendimento do que você faz, eu trabalho numa farmácia, como que é o fluxo aí dentro da farmácia, não importa onde você trabalha, eu vejo minha mãe trabalhando fora de casa, ela faz isso, como que é o fluxo, como que chega um cliente para ela, como que ele se relaciona, porque o RP, ele vai fazer com que todo o processo que acontece nas empresas de todos os tipos, flua dentro do sistema, e aí, obviamente, também tem a parte técnica, tem um RP, tem uma, dentro do RP, tem um pedaço dele que é especialmente técnico, que é a parte do pessoal que vai desenvolver, tem uma parte do pessoal que aprende muito mais ali assim, dando treinamentos técnicos, e usando bagagem técnica, e eu sou do viés técnico, eu nasci dentro do RP dentro da parte técnica, mas eu acho que é mais complexo, é mais difícil, tá bom? Certo, tem uma pergunta aqui, perguntando quais os tipos de RP, você recomenda para um pequeno e médio negócio, e como integrar o CRM com o RP? Legal, vamos lá, o RP, eu vou falar assim, eu tenho vários RPs no mercado, sabe gente? o que eu sugestiono ali assim, é um RP que eu confio e acredito bastante, o RP da Tops, ele é muito poderoso, ele é, eu trabalho com ele há muitos anos, então eu conheço bastante dele, a gente teve experiência com outros RPs, com SAP Business One, com RPs menores, então, ele depende muito do tamanho e do tipo da empresa que ele vai nascer, mas, por parte padrão, por conhecer assim, a possibilidade de modificação, de adequação ao tipo de negócio, eu, normalmente, a primeira escolha seria o RP da Tops aí, assim, que eu acho que ele é muito forte, e o CRM? O RP da Tops, por exemplo, ele tem o CRM dentro dele, então o RP, ele tem vários, é como se fosse um Lego, ele tem várias funcionalidades que você liga e desliga as funcionalidades, tem RP que não tem o CRM, e aí, nesse caso, a gente tem que fazer a integração, então, o CRM, imagina o CRM qualquer, a Salesforce, Agendor, Pipe Drive, esses CRMs, ele tem que ter abertura do lado deles, uma API aberta, ou para poder receber comunicação, para a gente poder comunicar o RP, com eles, então tem que ter abertura dos dois lados, aí é o protocolo de comunicação. Ah, legal, bacana. Então, ô, Ícaro, uma pessoa que pretende trabalhar com o RP, ele não precisa, ele não pode, né, só saber mexer com o programa RP, ele precisa entender do negócio, entender o produto da empresa, o que que a empresa, aonde quer chegar, o que que vai acontecer. Perfeito. É isso? É isso, o RP, ele tem dois tipos de público que trabalha com ele, aquele que trabalha como usuário, que aí ele tem que se apropriar muito mais das funcionalidades, como usar, e tem aquele pessoal que é técnico, a minha empresa, ela presta consultoria, então nós fazemos a solução, damos treinamento, capacitamos, para o pessoal usar. Então, se o pessoal quer trabalhar como usuário, ele tem que conhecer como usar a ferramenta. Se ele tem agora, ele quer trabalhar do meu lado, por exemplo, prestando serviço, e ensinando, e implantando o RP nas novas empresas, aí ele tem que entrar um pouquinho mais técnico, conhecer a arquitetura do RP, como que ele funciona, quais são os requisitos mínimos, para poder, qual que é o ambiente para recebê-lo, se ele funciona na web ou não, ou se ele funciona na web ou não, aí é entrar um pouco mais no detalhe do produto, não só do módulo específico, da competência funcional. Então, se eu quero trabalhar tecnicamente com RP, eu posso fazer um curso de RP, então, por exemplo, vamos dizer, você falou da TOTOS, a TOTOS fornece cursos hoje, certificados, deles mesmos, ou outras empresas, outras escolas, fornecem cursos para eu aprender sobre o RP da TOTOS, ou algum tipo de outro RP? Sim, tem diversos treinamentos que a TOTOS faz, vários deles são pagos, eventualmente ela abre um ou outro gratuitamente, existe um instituto, que chama Instituto de Oportunidade Social, IOS, e aí ele dá treinamento... Instituto de Oportunidade Social. IOS.org.br, se não me engano. Esse instituto, ele dá cursos gratuitamente, ele faz a capacitação profissional dentro de algumas áreas, desde a parte de web, então ele tem um cursinho básico na parte de web, ele tem um curso também voltado ali assim ao RP, então ele dá a formação, e o foco deles é mais o público carente, o pessoal de baixa renda, o pessoal que não tem condição de pagar no treinamento desse, e depois do término do curso, eles indicam, eles alavancam, eles disponibilizam os profissionais, as pessoas que ali estão se formando, para o mercado de trabalho. A FIT, por exemplo, a gente contrata eventualmente pessoas de lá também. Porque geralmente esses cursos são caros. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, fazer uma propaganda rapidinho. Existe um site que eu queria recomendar para vocês, falando de RP, que a própria Totsu disponibilizou um pacotão de cursos ali, de graça, para quem quisesse fazer, numa sociedade, uma comunidade chamada Brasil Mais TI. Essa comunidade já é aberta, Brasil Mais TI.org, e ali dentro, a gente tem pelo menos ali 10 módulos de curso de RP gratuitos, para quem quiser, voltados para a área do Totsu. Então, só uma dica aí para vocês, tá bom? Valeu, Luiz. Valeu, Luiz. A FIT é bastante conhecida pelos nossos alunos, a gente sempre fala aí nas aulas, sobre esse site, muitos alunos nossos utilizam para fazer curso. Como que é, Ícaro? A gente tem alguns minutos ainda, quem tiver dúvidas, pode ir mandando aí, se você tiver coragem de aparecer aí na tela e quiser fazer a pergunta aí. Faz o desafio, faz o desafio, pessoal. Vem ao vivo, vem. Vem. Ícaro, como que é o mercado de trabalho hoje, com RP? Ganha bem o profissional que trabalha com RP, o técnico ou o comercial? Eu falo para você assim, é um mercado hoje necessário. Então, toda empresa, em algum momento da história dela, toda empresa vai precisar de gestão. Mesmo que seja básica, a minha, o pessoal geralmente começa no Excel, quando não tem nada, vai numa folhinha, mas isso não é sustentável. Então, eu diria assim, aquilo que todo mundo precisa, em algum momento, ele se torna muito necessário e o seu valor, e aí, de novo, ressignificar o seu passado. Quando você mesmo se incorpora disso, com certeza, tem muita oportunidade, não paga mal. Eu diria assim, que o mercado de RP, ele é um mercado muito competitivo, porque tem bastante pessoas dentro também. Como tem muita oportunidade, dentro do TOTS, por exemplo, ele tem 70% do mercado nacional, é a maior empresa da América Latina. Então, toda empresa que a gente vai conversando, vai passando no dia a dia, já teve uma experiência com TOTS, de algum tipo de produto TOTS. Então, eu falo para você que ele abre muitas oportunidades, seja para aquela pessoa que foi no currículo, que trabalhou, que conhece um pouquinho do TOTS, então, tem empresa que se quer contratar alguém, que conheça um pouquinho da ferramenta. E aquele que trabalha prestando suporte, aí o nível é um pouco mais técnico, mas também acho que tem boas referências de oportunidade de mercado. E a porta de entrada para essa área seria o nível técnico? Não, então, aí é muita experiência de cada um. Não é o nível técnico, é onde eu estou segmentado, mas não. Eu tenho pessoas, amigos mesmo, que trabalham totalmente na área de negócio, no financeiro, na contabilidade, a formação da pessoa é contábil, ela quer trabalhar no contábil, ela trabalha no contábil, só que ela trabalha no contábil usando a ferramenta TOTS. Então, ela ganha valor dizendo isso. Então, eu conheço muita contabilidade, escritório contábil, que ele começa a aumentar o valor do faturamento que ele recebe dos clientes, porque ele usa o sistema TOTS por trás, e ele coloca isso como uma bandeira, como se fosse um serviço de qualidade. Então, ele não trabalha fornecendo suporte ao TOTS, mas ele trabalha usando a ferramenta TOTS, e por si, só por estar usando uma ferramenta que é grande de mercado, as outras empresas, quando estão buscando, elas vão dizer assim, eu quero contratar para a minha empresa uma contabilidade, mas que conheça o meu sistema, conheça a minha vida, conheça a forma do meu trabalho. Então, acaba trazendo muito valor agregado nisso daí. Legal, legal, bacana. Bom, Icaro, vou te dar aí alguns dois minutos para você fazer suas considerações finais aí, quiser falar alguma coisa, nós já estamos aí chegando no limite do nosso tempo aí. Tá bom. De novo, assim, eu quero agradecer, pessoal, pela participação, pelo tempo, eu abro o canal aí, eu vou passar depois lá para o Jonas, para o João, na verdade, para poder colocar lá no grupo os contatos. Se quiser fazer contato, fica à vontade, se quiser um momento gringo, conhecer um pouquinho da FISH, da Inventivo, e eu desejo boa sorte para vocês, que vocês consigam, de verdade, transformar a história de vocês, mudar o seu dia a dia. entendo, assim, que não é fácil para ninguém, mas é possível. A gente está aqui, estou hoje sócio de duas empresas, nesse momento, estou conversando com vocês, a empresa está rodando, tem cliente sendo atendido, eu termino aqui, vou para uma reunião com outro cliente, e isso é gratificante, poder estar falando, compartilhando um pouquinho, dizendo que o nosso hoje não significa que vai ser a nossa manhã para sempre. É verdade. Bom, Icaro, muito obrigado, parabéns aí pela sua trajetória, você está cheio de fãs aí nos comentários, muita gente te elogiando aí, parabéns, muito obrigado pela participação, foi muito enriquecedor aí, conhecer um pouco mais sobre você, sobre sua trajetória, e inspirou com certeza, beleza? Muito obrigado, a gente está gravando aí essa palestra, depois a gente disponibiliza, e aí o Icaro passa o contato dele, passa aí o LinkedIn, para quem tiver interesse, para quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas, e trocar uma ideia aí, beleza? Beleza, obrigado, Icaro. Um abraço. E aí, E aí, E aí, E aí,